Você vai lembrar. Estavam fora do corpo, o que é um caso raro, porque não é que ele encontrou um espírito desencarnado e faleceu. Isso é muito diferente mesmo, porque normalmente vocês esperam encontrar pessoas que já viveram, estão em outra experiência, ou anjos, ou outra coisa. Não pessoas que estão vivas ainda. Só que são pessoas que estão em outro estágio da vida, estão no final das suas feiras, entendeu? Eles são assim, já estão muito mais evoluídos. A gente dá o apelido, aliás, esse apelido vem dos espíritos. Os espíritos chamam de serenões. Seres? Serenão. Um cara super sereno. Ele é muito sereno. É de uma tranquilidade, de uma serenidade, de um silêncio estruturante, que é impactante você interagir com isso, entendeu? Então, naquele momento, e essa consciência, ela era viva e morava no Chile. Ela já dessomou, mas ela morreu. Já morreu. Mas ela morava no Chile nessa época. E o outro, que era uma pessoa que era muito conhecida nossa, muito amiga nossa, que já faleceu também. Mas naquela época... Em 2015. Sim. Entendeu? Mas eu só vim a entender isso muito tempo depois e reconhecer. Eu achei que era espírito. E aí fui vivendo, fui reconhecendo e continuei pesquisando e fui reconhecendo as energias, até que um dia eu cheguei perto da casa dessa pessoa. Aí você vai dizer assim, você tocou na porta e entrou. Não, não toquei na porta e não entrei. Respeitei, assim, não me senti convidado, eu respeitei e não bati na porta. Mas eu sei qual é a casa, sei onde que morava, era um ex-arquiteto no Chile, uma pessoa que devia ser muito avançadinha, entendeu? E qual foi o impacto na tua vida? Na minha vida, isso foi um impacto muito grande, em vários aspectos. Primeiro aspecto é isso que ele falou. Acho que o primeiro é responder a pergunta se existe alguma coisa além disso, né? Já você, tipo, tem certeza. Não só a certeza, como aquilo deu uma tranquilidade quanto à morte. É. Impressionante, perdeu o medo de morrer. Claro. Você perdeu o medo de morrer, perde um monte de outros medos. Claro. Entende? E a relação com a vida, ela muda. Ela muda muito, entendeu? E a partir daí, é o tal negócio, você viu que eu sou amputado. É. Nunca tive problema com isso. Eu não coloquei, por exemplo, se eu ia ter três pernas, quatro braços. Nada disso ficou relevante naquele momento. Olha que interessante. A condição de viver é muito mais importante. Então, isso me preparou. Essa experiência, ela tem um bloco de coisas que mexe dentro da gente que eu demorei muitos anos digerindo. Eu demorei muitos anos digerindo. São 40 anos e até hoje, quando eu conto, eu recupero coisas que são importantes para mim. Então, às vezes, você vê um segundo, alguns segundos, podem significar muita coisa numa experiência, dependendo da intimidade que você tem com aquela consciência. Porque eram consciências que eram muito próximas, minhas. Então, você tem uma intimidade. Ela tem um acesso à sua intimidade tal que aquilo mexe na sua estrutura. Entendeu? Então, por exemplo, você tem uma noção. Depois disso, eu passei três meses internado. Eu tive nove cirurgias, emergência. Eu tive tudo que você pode pensar. Se eu te contar o tipo de curativo que eu tinha que fazer todo dia, você vai ficar horrorizado. Então, mas não descommodo. Aí eu vou te dizer, sofrimento zero. É. Pô, mas como que pode isso? O estado emocional, ele era um estado muito positivo. Então, todas essas coisas que você vai passando, a sua relação com aquilo muda. Entendeu? Eu vou começando a compreender por que daquilo. Entende? Em vez da gente ter uma reação negativa em relação às coisas, aquilo vai... Por exemplo, eu aprendi a dominar a dor por causa disso. Entendi.